Quem me vê sorrindo Quem me vê, quem me vê sorrindo Cantando meu baião É, não sabe a dor que tenho Bem guardada machucando o meu coração Foi uma menina que me fez um grande estrago E hoje eu trago a dor da solidão Ela pisou na fulor Que perfumava minha vida inteira Era fulor do amor Que me levava de qualquer maneira Ela não deixou raiz Para que eu não tivesse esperanças Só deixou um jarro Onde eu cultivo todas as lembranças Lembranças do colo Lembranças do solo Onde a gente rolava Lembranças da rede Onde se amando a gente balançava Lembranças do solo Onde a gente rolava Lembranças da rede Onde se amando a gente balançava Quem me vê sorrindo Cantando meu baião Não sabe a dor que tenho Bem guardada machucando o meu coração Foi uma menina que me fez um grande estrago Foi uma menina que me fez um grande estrago E hoje eu trago a dor da solidão Ela pisou na fulor Que perfumava minha vida inteira Era fulor do amor Que me levava de qualquer maneira Ela não deixou raiz Para que eu não tivesse esperanças Lembranças Só deixou um jarro Onde eu cultivo todas as lembranças Lembranças do colo Lembranças do solo Onde a gente rolava Lembranças da rede Onde se amando a gente balançava Lembranças da rede Onde se amando a gente balançava Quem me vê Lembranças do colo 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 Lembranças